Atenção forrozeiros do meu Brasil! Imperdível! A partir de agora, uma seleção de sucesso! Com ele, o top Dinhozão do Melhor da Gafieira! Isso é Dinho de Nossa Pisada, fazendo o melhor do solo pra você curtir! A loja, o segundo da PRR, em toda a polícia militar do Estado do Ceará! Para Valdir, pimenta, pimenta, corre, ó! Tá comigo também, Patrícia, Flosche, bolos e doces e nosso amigo Maurício! Alô, meu amigo Mauro Corrozeiro! Segura minha amiga Nete! Alô, Zé do Acrílico! Alô, meu amigo Mauro Corrozeiro! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Ah, essa daqui é a cara E aí 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 Isso é Dino e Nossa Pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Vovó.com e Patrulha da Pizza Minha amiga Silinha, meu amigo Posse Doni Júnior Alô, Antônio Pereira do Forró do Ok Alô, meu amigo Adão, da farmácia Jerusalém Segura aí, Carlinhos da Gráfica Alô, Donas, alô, Yuri São Luiz Peba, lá do Quixarabubim Todo da família Peba Segura aí, Cláudio Rocha E toda moçada boa lá no Espaço Verde No Corjão do Ceará Isso é Dino e Nossa Pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Escola de Dança Salvador Segura, Carlinhos da Oliveira Grava tudo no Tratão Cedês Juscelino Cedês é o rei da exclusividade Fora, Everardo, Lobisomem Cava bola no Tibó Segura, Everardo Tá comigo também Patrícia Com dois chipolos e doces E nosso amigo Maurício E nosso amigo Maurício E nosso amigo Maurício Bala de Souza Moralico Segura, Negão Falou pro amigo Tom Lá do Arena Arrestou Isso é Guilherme, nossa pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Ah, esse daqui não podia faltar não, Arim Eu sou o rei do planejamento Segura ali Segura ali Alô, dona Ivone, lá do Casa Cheia, na Torre de Bezerra Meu amigo Joãozinho, virá o Zumba Espaço do Balanço Bora, Valdir Pimenta Pimenta Correio Alô, juciclando da P.R.E. E toda a Polícia Militar do Estado do Ceará Pimenta Correio Bora, Valdir Pimenta Correio Bora, Valdir Pimenta Correio Fabrício Escócio, que é enorme design, tá com a gente também Alô, Pepeca Alô, Pepeca, do Brisa da Serra, lá em Taitinga Vai, Pepeca Olha, Jodinha Olha, Jodinha, lá do Varanda Show, em Taitinga Eita, Jodinha Meu amigo Wagner Serpa e o Valdir Neto Toda a Polícia Serpa, lá no Sítio Riachão Lá em Taitinga Alô, Israel, Filho, Engenheiro, Cavalão, Mercaderia do Nova Isso é Rio e Nossa Pisada Fazendo o baileiro do solo pra você curtir Alô, meu amigo Mauro Corrozeiro Segura minha amiga Neto Olá, meu amigo Zé Badeira, lá do Santa Cruz Eita, Zé Show do Aço é o rei do Aço em Fortaleza Bora, Showzão Bora, Lielha Com fone celulares, meu amigo Naldo Eita, Jodinha, segura aí, Jodinha Com fone celulares, seu problema Vou me ajeitar, com fone Grava tudo, manda cedês Juscelino Cedês é o rei da exclusividade Meu amigo Wellington da Gafieira Meu amigo Paulo Altos, toda moçada boa do maciço Alô, seu Belisário Alô, dona Clenice Tô chegando no Badurité A louça do acrílico A louça do acrílico Bora, Paulo, de pimenta Pimenta, pimenta, corre nós Eita, Jodinha, segura aí, Jodinha, segura aí, Jodinha do acrílico Alô Donas, alô Yuri, seu Luiz Peba lá no Quixará Mubim, todos da família Peba. Música 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 Isso é Dino e Nossa Pisada, fazendo o melhor do solo pra você curtir. Música Segura aí o frigorífico boi luxo, o nosso amigo Reginardo. Música 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 Grava tudo na C10, Jussalino C10 é o rei da exclusividade. Música 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 Isso é Dinho e nossa pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Música Música Eita Feijói, dona moçada mora no Mercadinho Bandeira Nossa amiga Feijói e toda sua família Música Fabrício Escocio é Inove Design, tá com a gente também Música 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 Essa daqui vai em homenagem ao meu véio, São Luís Jerônimo, conhecido velhinho Eita saudade Música 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 Isso é Dinho e nossa pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Música 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 Isso é Dinho e nossa pisada Fazendo o melhor do solo pra você curtir Música 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 Música